O programa Empreendedorismo nas Escolas foi lançado hoje pela Prefeitura de Manaus. A ideia é ensinar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino um pouco sobre as inovações no mercado de trabalho. Cerca de 100 servidores da Rede Municipal de Ensino participaram da palestra sobre a nova educação criativa e empreendedora. Hoje a gente está fazendo o lançamento do projeto, dizendo como vão acontecer os cursos nas escolas. Estamos aqui com os gestores e com alguns professores representantes dessas escolas que vão receber esses cursos. De início, o projeto vai atender 18 escolas aqui da capital. 2 mil alunos do 6º ao 9º ano devem ser beneficiados com a nova metodologia de ensino. Na prática, os estudantes vão ter acesso a grade curricular comum, além das matérias específicas voltadas para estimular o empreendedorismo. É uma oportunidade para essas crianças aprenderem algo que é fundamental para o crescimento financeiro de grande parte da sociedade. Nós sabemos que grande parte dos empregos criados aqui em Manaus e em todas as cidades do Brasil e do mundo, vem do pequeno empreendedor. Olha, quem ainda não fez a declaração do imposto de renda e precisa de ajuda, pode conseguir em faculdades particulares. Quase todas aqui da capital que tem curso de contabilidade fazem a declaração. Mauro e Célio sabem onde encontrar ajuda para fazer a declaração de imposto de renda. Ele vem aqui todos os anos e dessa vez vai dar mais trabalho. O meu é porque foi extraviado a minha do ano passado, eu tenho que declarar todos os dados de novo, porque foi roubado, roubaram o meu carro, levaram o documento do ano passado que foi feito aqui. É bom quando tem ajuda, né? Com certeza. É nesse laboratório de uma faculdade particular que gente como o seu Mauro e Célio consegue ajuda. Aqui, alunos do curso de contabilidade recebem contribuintes e fazem juntos a declaração de imposto de renda. Nós aprendemos, é que nós ajudamos, né? E de uma certa forma nós estamos contribuindo com alguém, né? Nós estamos ajudando pessoas a se desenrolarem com relação ao imposto de renda e a gente está aqui para ajudar. Basta trazer uma lata de leite em pó e pronto. Atendimento garantido. Nós temos aqui um grupo seleto de alunos que nós treinamos, fizemos palestras. Eles estão aptos a receber os contribuintes e fazer qualquer tipo de declaração. Pelo menos três faculdades particulares da capital oferecem esse serviço. Mas quem puder pagar tem a opção dos contadores. Nesse escritório de contabilidade, a procura já aumentou. Muitos clientes colocam coisas que não é para entrar na declaração. Conta de água, luz, telefone, não entram na declaração. Geralmente a gente pede para quem for declarar, né? Colocar comprovantes que foi atendido por médicos. Na realidade, você também pode usar com relação à declaração de escola do seu filho, do seu dependente. A Receita Federal já recebeu mais de 50 mil declarações do imposto de renda. Mas isso só representa 16% das 312 mil esperadas. O prazo para entrega vai até 30 de abril. Quem não fizer, paga multa. É obrigado a declarar quem recebeu ano passado rendimentos acima de 28 mil reais. Dúvidas e informações estão disponíveis na página da Receita na internet. O juiz de direito, Eucy Simões de Oliveira, foi empossado hoje à tarde no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Priscila Gama acompanhou a cerimônia. É isso mesmo, Mariana. A solenidade foi realizada agora há pouco. O juiz de direito, Eucy Simões, foi empossado hoje como desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Vale destacar que ele atuou em vários municípios e aqui na capital também. Vamos ouvir o que ele falou. Também tinha o termo de pau em dia. Depois eu fui promovido para Itapiranga. Depois de Itapiranga, respondi por aqueles municípios da Várzea lá, Careiro, Castanho. Quer dizer, o meu trabalho é julgar. Entendeu? Então, o nosso trabalho é julgar. Tanto se julga na primeira instância, quanto na segunda instância. O desembargador Eucy Simões foi escolhido por ser um dos mais antigos. Ele vai preencher uma das 26 vagas da Corte Estadual. Mariana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Um depósito da Polícia Civil no Petrópolis, zona sul da cidade, tem causado transtornos para a saúde de moradores do entorno. No terreno, há acúmulo de veículos sucateados. O idoso morreu, vítima de uma doença causada pela sujeira do local. As carcaças são o cartão de visita do depósito. Dentro, a imagem impressiona. São 700 carros amontoados. Essa quantidade toda de veículo veio parar aqui nos últimos cinco anos. São carros envolvidos em acidentes ou que fazem parte de inquérito criminal. É que muitos deles são objetos de investigação sobre assassinatos. Este palio, viatura da polícia desativada, foi metralhado. Segundo o responsável pelo depósito, era usado em treinamentos de policiais. O local tem também muitas motos. O abandono incomoda demais a vizinhança. Diego mora ao lado do depósito. Há três anos, o pai dele morreu, vítima de leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. A casa dele é visitada constantemente pelos roedores. Porque ele reclamou bastante para tirar esse depósito daqui e não fizeram nada disso. O que aconteceu? Meu pai acabou falecendo. Está com três anos que ele faleceu por conta desse depósito. A doença? Leptospirose. Tinha muito rato aqui? Tem muito rato aqui. Ainda tem, porque esse depósito ainda não saiu daqui. O pátio de casa é um perigo permanente. É por aqui que os ratos passam. O pai dele contraiu a doença exatamente neste local. E só agora, os carros estão sendo levados para outro depósito, no João Paulo, Zona Leste. Viver nessa área do Petrópolis é só dor de cabeça. Bem na frente do depósito da polícia, há outro. E também está abandonado. É rato, é mocego, não é nem ratinho, catito. É ratazana mesmo. Que durante a noite, passa da meia-noite, a gente vê, é enorme. Nas grades de casa. O risco de doenças é uma preocupação dos moradores. Essas carcaças servem de criadouros de mosquitos. Para mim, é mosquitos. As coisas vão enquanto está chovendo, né? Pode ser criadouro ali. Isso. A polícia diz que em 40 dias vai tirar todos os carros daqui. Talvez essa atitude tenha vindo tarde demais para a família do Diego. Sentimento de revolta, de impunidade, porque fomos nos órgãos, público, tudo. Falamos com outras emissoras, eles vieram aqui, fizeram reportagem, mas nada aconteceu. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook ou no YouTube. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 18h15, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri